Oi, meus amigos! Tudo bem com vocês? Prazer ter vocês na minha companhia mais uma vez. Hoje, Ruivo Quer Saúde, vamos falar sobre audição. Será que você vai ter algum tipo de problema de audição futura? Quais os tipos de doença que pode desencadear a falta de audição? Por que algumas pessoas nascem com problema de audição? Por que alguns ouvem pelo ouvido direito e não ouvem no esquerdo, ou vice-versa? Quais são, de fato, os problemas que podem prejudicar? Hoje, o fôlego de ouvido é o inimigo do ser humano? O som alto de uma balada? O trânsito com os decibéis fora da normalidade atrapalha realmente a nossa audição? O que fazer para preservar essa valiosa ferramenta que nos permite poder ouvir as pessoas, o canto dos pássaros, a mensagem de Deus? E muitas vezes nós ficamos sem ela e só damos o devido valor quando a perdemos. Cuidado! Você pode ser o próximo. Está no ar o Ruivo Cast Saúde e você é meu convidado especial. Meus amigos e amigas, é sempre uma alegria ter vocês aqui. Hoje eu vou conversar com uma fonoaudióloga muito apaixonada pela profissão. Ela já tem uma vasta experiência, não pela idade, porque ainda é muito jovem e bonita, muito bonita mesmo, mas pela paixão que ela tem e pelo tempo que ela passou vendendo aparelhos auditivos. O que motivou fazer uma faculdade de fonoaudiologia lá na Unimap, em Piracicaba, que é uma excelente faculdade, diga por sinal. Isso em 2003. De lá para cá, ela fez uma pós-graduação em audiologia clínica, no Alfa Instituto de Comunicação e Audição em Bauru, também é uma referência, e fez MBA em Marketing e Trade Marketing pela Exanque. Talvez você tenha um pouco mais de habilidade, além da questão técnica, científica, na parte comercial. E de 2004 a 2012, trabalhou em duas grandes empresas de aparelhos auditivos em Sorocaba. Em 2018, resolveu abandonar o mundo do CLT e se tornou empresária. É melhor CLT ou empresária? Boa pergunta? Boa pergunta. Eu acho que CLT deu toda a experiência que eu tenho hoje, né? Deu a oportunidade de aprender muito nessas duas grandes empresas, para daí eu poder abrir o meu negócio com uma experiência já, uma segurança naquilo que eu gostaria de fazer. E com certeza, hoje, se eu pudesse ter feito isso antes, já começar a empreender, eu teria feito. Porque vale a pena a gente trabalhar para a gente, né? A gente está fazendo o nosso negócio. Fernanda Reynoso, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado pela tua presença. Obrigada. Teus olhos brilham, por quê? Porque eu amo falar sobre o que eu faço. Ah, é? Amo a audição, amo atender o paciente, ajudar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para poder estar falando um pouco sobre o meu trabalho. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande por esta profissão, porque foi ela que transformou a minha comunicação. Eu tinha um estado nervoso quando eu ia apresentar alguma coisa, e eu vejo que acontece isso com a jujuba, inclusive. E aí, todo aquele estado nervoso agredia a minha garganta, eu ficava rouco. Então, muitas vezes, eu gritava também no microfone, no tempo do período que eu fazia programa de auditório, e eu tinha muito problema com sotaque também. Então, o sistema nervoso, qualquer coisa que fosse nervosa, abalava a minha garganta. Chegava a ficar rouco, dor na garganta, né? E outras situações, se você me peça um pouco de hoje, um pouco de fono, fanho ainda, em virtude da gripe recuperada, né? Recuperando. E aí, também, aí eu gritava mais, falava mais alto no microfone, né? Falta de habilidade, é claro. E foi uma fono que tirou tudo isso. Tirou os caguetes, os ruídos. Me ajudou com a... Pra perder o medo da fala. Nunca mais fiquei rouco na minha vida. Tudo devo, primeiro a Deus e, segundo, a fonodióloga. Então, realmente, é uma profissão extremamente importante pras pessoas entenderem a diferença. Qual que é a diferença de um fonodiólogo e de um otorrino? Bom, o otorrino é o médico que vai acompanhar o paciente no primeiro momento pra ajudá-lo no diagnóstico, né? Pra saber se alguma doença, alguma patologia tá levando a algum problema, por exemplo, auditivo. Se ele tem alguma infecção de ouvido, se ele tem alguma doença, uma patologia mesmo que vá desenvolver uma perda de audição. O otorrino é responsável por pedir todos os exames. Por exemplo, uma tomografia, né? Uma ressonância magnética da região do ouvido, pra descartar qualquer outra alteração que possa estar levando a piora da audição, né? A perda auditiva. E o fonodiólogo ajuda nesse processo porque é ele o responsável por fazer a avaliação auditiva. É ele que vai fazer o exame, vai medir a capacidade auditiva daquele paciente pra saber se realmente tem alguma perda de audição, se ela é tratável ou não tratável. Algumas vezes a perda pode ser temporária devido a uma infecção, né? O tite, e o médico entra com o tratamento. Nem fale o tite, que dor que é o tite. Já tive o tite, já tive o desprazer de ter o tite. Lembra, Juju, que estava com o nome do meu ouvido uma vez? Era enorme a infecção que peguei e foi o tite. É, e isso pode levar a uma perda de audição temporária. E daí o médico entra com o tratamento medicamentoso. O fonodiólogo, na verdade, vai ajudar no processo da avaliação pra dar o diagnóstico, se ele tem perda ou não. E se for um caso que o otorrino considere que não é tratável, seja por medicamento ou cirurgia, entra o fonodiólogo com a solução auditiva. O fono, no caso, você é uma especialista em audição. É, eu sou... O fono tem que ser um... ele se torna um especialista? Ou a fonodologia engloba tudo? Porque eu, por exemplo, comecei falando da voz aqui. Sim. Você está falando pra mim da audição. Da parte auditiva. A fonodologia, na verdade, ela tem quatro grandes áreas. Que é a voz, a audição, a respiração e a linguagem. Então, problemas... Às vezes, crianças desenvolvem um problema que demora pra aprender a falar. A fonodióloga é o que cuida. Cantor, jornalista, pessoas que trabalham com a voz também conseguem a ajuda do fonodiólogo pra estar trabalhando de uma forma que não prejudique. E tem também a parte de motricidade oral. Às vezes, a pessoa usa um aparelho ou tem alguma questão, né? Faz cirurgia, aquelas cirurgias ortognáticas, sabe? De queixo pra frente e tudo mais. O fonodiólogo entra na reabilitação da musculatura, deglutição. Musculatura, fisioterapeuta da... Isso. Deglutição, né? Caramba! Então, tem muita coisa legal aí. Sim, que tem problema de AVC, por exemplo, né? Um derrame cerebral. E tem o problema da deglutição ou fica ancefalar. É o fonodiólogo que cuida. E vem a parte da audição, que aí a pessoa que quer trabalhar na parte da audição, ela se especializa em audiologia clínica, que tem a ver com os estudos da audição. Tudo que envolve audição. Tanto a parte do diagnóstico, quanto da solução. O que é Áureos Soluções Auditivas? O nome é bacana, bela criação. Áureos. Gostei do nome, né? Me lembro um pouco a Áureos. Parece um deus grego, né? Alguma coisa, né? Parece que era o deus da escuta grega. Que eu sei que não tem nada a ver, mas tudo bem. E pra que serve? Mas tem um sentido nisso, é. Então você vai falar dessa mitologia no nome aí, Áureos Soluções Auditivas, que é a empresa hoje, que inclusive está a marca aqui. Agora dá uma paradinha nela aqui pra mim, por favor. Deixa aqui um tempinho enquanto ela fala da Áureos Soluções Auditivas. Bom, em 2018, quando eu decidi ter o meu próprio negócio, eu queria um nome pra minha empresa. E eu queria um nome que fizesse sentido aquilo que eu trabalho, que é a audição. Começa pelo símbolo, né? Que é a orelha, com o sistema interno, né? Que é a cóclea, o sistema interno da audição. Como é o nome? Cóclea. Que é o caracolzinho dentro do sistema auditivo. E o nome Áureos, na verdade, ele é uma junção. Eu queria algo que remetesse à orelha, que Áureos em latim é orelha. E, só que tinham várias clínicas, né? Que já tinham esse nome, clínica de médico torrino, clínica de fono, que tinha o nome Áureos. Aí eu falei, não, eu quero ter um negócio diferente. Aí eu tava vendo o significado de Áureos no dicionário. Áureos, com E. Que significa, se remete a algo precioso. Aí eu falei, pronto. Aí um primo meu me ajudou a fazer a junção. Por que você não coloca Áureos? Áureos de orelha. E o nome Áureos de se remeter a um sentido, um dos nossos sentidos super importantes na audição, que tem que ser tratado de forma preciosa. Parabéns, né? E o que que diferencia? Por que eu tenho que ir na sua clínica, por exemplo, ao invés de ir em outra clínica? Como que você se posiciona e o que faz você ganhar essa clientela pra ir pra Áureos e não pra uma concorrência sua, por exemplo? Bom, na Áureos o paciente, só pra você entender um pouco, Alex, quando o paciente tem o diagnóstico da perda auditiva e sabe que vai precisar do aparelho, ele começa uma longa jornada. Ele começa a pesquisar preço, pesquisar qual o melhor modelo e às vezes ele acaba tendo algumas opções pra isso, só que essa jornada é cansativa. Vai no local, mora de atendimento, testa aquele aparelho, às vezes por uma semana, depois vai num outro local. E assim, o meu público, a maioria, é idoso. Eles não têm todo esse tempo. Às vezes depende de filhos, netos, pra fazer toda essa jornada com eles. E fica uma coisa cansativa. Às vezes eles vão ter uma escolha, no terceiro lugar que eles foram, que de repente nem é a melhor, mas é porque já estão cansados. Na Áureos, eles podem chegar lá e ter mais de uma opção de marca de aparelhos auditivos. Eu não tenho exclusividade com nenhuma marca de aparelho. Mais de um orçamento, mais de um modelo, soluções convencionais, que são os aparelhos atrás da orelha ou dentro da orelha, soluções implantáveis, que daí o médico otorrinolaringologista tem que estar junto com o meu trabalho pra fazer o processo cirúrgico, né? E eu faço toda a ativação de um implante coclear, sabe aqueles implantes, não sei se você já viu criança, adulto usando hoje, que tá cada vez mais comum. Coloca uma imagem de foto de implante coclear que fala? Coclear. Coclear. Implante coclear. Coclear. Isso. Então, lá, a gente consegue ter várias soluções, o paciente não sai sem uma solução e otimiza o tempo, né? Que hoje é tão escasso pra maioria das pessoas. O tempo. Então, no mesmo local, ele consegue fazer... Então, você é uma foro, você tem toda a sua especialidade e você tem dentro da clínica diversas marcas pra poder já de forma muito otimizada ajudar esse paciente. Eu gosto da ideia, porque você tem um senhor de idade, tem que pegar de casa, pra quem trabalha. E lá você já tem todos os aparelhos, ah, quero esse, tenho, tenho esse. Então, esse é o diferencial de você ir pra uma única bandeira, digamos assim, né? Por isso a bandeira é a Aureus. Entendeu? A Aureus, que é uma multimarca, é uma clínica com aparelhos de multimarca. Ou seja, esse é um grande diferencial. Sim. Então, muito bacana. Olha o aparelho coclear que ela fala aí, ó. Esse aqui. Mas ele fica exposto assim? Ele fica. Ele fica. Na verdade, o médico, ele faz uma cirurgia que ele rasga aqui um pedaço atrás da orelha e coloca um eletrodo lá no caracol. Lembra que eu falei da cóclair? Aham. E daí, essa parte externa é o receptor. Ele vai transmitir, né? Pra condução elétrica até essa parte aqui. E me diga uma coisa. Pra que a pessoa volte a ouvir. Por que que nesse caso, por que que tem que ser um implante coclear mais invasivo do que os outros que tem? Qual que é a necessidade? Sim. Nesses casos de implante coclear, a gente só recomenda quando... Põe na tela principal, filha. O aparelho auditivo não é suficiente. Então, a maioria dos casos se resolve... E o que que acontece pra chegar nessa fase? Ou a pessoa perde quase toda a audição e o aparelho auditivo não tem... Isso serve pro surdo? Sim. Pro surdo? O surdo que tem que ter um resíduo auditivo. Tem que ter um resíduo. Ele tem que ter um resíduo. Existe aquele que não tem nada? Existe. É uma boa parte ou a menor parte? Menor parte. Menor parte. Aquele que a deficiência de 100% esquece. Não tem aparelho que resolve. Hoje em dia... É, aí não dá. Só milagre de Deus. É, só milagre de Deus. Mas hoje, eu acho que cada vez tá mais... Tá menos comum ter uma perda que não se resolve, porque já tem o diagnóstico logo que o Iboeben nasce. Não há perda. Tô falando quem nasce com a... Quem nasce, aí dependendo se tiver algum resíduo, eles já recomendam o implante coclear. Eles implantam no bebê de um ano, por exemplo. De um ano em diante? Sim. Pra que ele não perca a fase principal, né? Da aquisição da linguagem. Ele já comece a ouvir tudo desde um aninho de idade. E coloca de um lado só ou quando precisa dos dois lados? Depende. Se tiver perda bilateral, hoje, o mais comum é colocar nos dois ouvidos. E é comum unilateral ou bilateral? Mais comum bilateral. Bilateral? Sim. Os dois lados? Sim. Então seriam dois aparelhos? Dois aparelhos. Quanto custa uma média de um aparelho desse hoje? Hoje, mais ou menos, tá na faixa de 100 mil reais. Mas é coberto pelo convênio e o SUS também cobre. Ah, então cobre-se desse caso aí, porque é uma necessidade... É pra pouca gente isso ou não? É pra uma menor parte da população. Que elas nascem e que tem algum tipo de deficiência auditiva. Olha, hoje, praticamente, assim, eles têm um índice... Desculpa, pode parar, Edita? Pode, não pode falar, querida. Eu até ia vir com essa informação e eu acabei esquecendo. Não, mas tá no ar, tá no ar. Tá, mas Edita, né? Ah, caramba, que caramba, desculpa. Não é, tá até no meu Instagram. Não sei se consegue pegar aí. Pega o seu Instagram e vai dar uma olhada. Não tem problema, fica em paz. Vai vendo aí enquanto isso, mas vamos falando outra coisa enquanto você acha. Tá certo. E, então, que bom que pelo menos o... Não, é aproximado, não precisa ser exato aqui, né? Imagina, que o SUS cobre pras pessoas mais carentes e o plano de saúde pras pessoas... Mas, viu, mas quando você vai fazer um plano de saúde, concorda comigo? Você tem algum tipo de deficiência? Você coloca que não lá. E, de repente, amanhã você passa a ter, como é que faz? Passei do lado e uma bomba explodiu e estourou meus tímpanos. Então. Entendeu? Tem uma coisa, isso é uma coisa que... Sim, tem, mas pode acontecer. Pode acontecer. Na verdade, no mundo inteiro, eles estimam que daqui até o ano 2050 vai ter 2 bilhões e meio de pessoas com problemas auditivos. Então, não é tão incomum assim. 2 bilhões, estou falando praticamente quase 30% da população. Sim. Quase 30, 25% da população mundial. Ou seja, de cada 10 pessoas que nasce 2 e meio, tem problema de... Isso que eu queria saber, de cada 10 pessoas ou cada mil pessoas, né? Algum tipo de surdez. Algum tipo de surdez, sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a surdez aqui, então, né? Surdez tem tratamento, óbvio, né? Sim. A surdez, quando ela é... Mas só com o aparelho ou dá pra ser de forma diferente? Então, depende. Se for um problema temporário, se for uma patologia, por exemplo, existe uma patologia que chama otosclerose, que ela afeta os ossículos do ouvido, martelo, estribo, bigorne. Ele é uma calcificação que acumula ali, que impede um pouco que o som passe e a pessoa tenha uma perda auditiva por causa desse problema. Isso é só limpar e pronto? Não. O médico pode entrar com uma cir... Aí é cirúrgico. Tá. Ele pode fazer uma cirurgia que ele substitui, essa cadeia ocicular, ele substitui um ossículo, na verdade, e a pessoa volta a ouvir. Só que há um risco grande pra essa cirurgia da pessoa ou voltar a ouvir, ou perder toda a audição. Há um risco? Aham. Mas assim, tem pessoas que fizeram e estão muito bem. Esse é um tipo de surdez. Esse é um tipo de surdez que dá pra ser resolvida. Qual outra? Uma surdez, por exemplo, que dê pra ser resolvida, uma surdez que seja devido a infecções de ouvido médio. Uma surdez que seja temporária, infecção... Mas temporária ela volta. Então, mas aí o médico tem que entrar na resolução, eu digo, com medicamento ou até com cirurgia. Uma autite pode levar à surdez? Pode. Inclusive, pode ser irreversível, porque se não tratada, ela afeta lá a cóclea, que é o órgão principal interno, se afetar a cóclea, aí ela se torna irreversível. Por que o cotonete é tão riscado? O cotonete, ele pode perfurar o tímpano. E o tímpano é muito importante pra conduzir o som, pra gente conseguir ouvir, né? Tudo tem uma função. O tímpano, os aciclos, o ouvido. Com o tímpano perfurado, machucado, a pessoa também deixa de ouvir menos, porque vai deixar de ter a vibração dele. E tem conserto nesse tímpano quando fura? Tem também. O médico pode fazer uma plástica, uma tímpano plastia, que eles falam. Uma correção. Não sabe tímpano plastia, eles não vão parar com tudo isso? Só que em alguns casos, dependendo do tamanho da lesão, não tem. Aí a pessoa perdeu a audição, tem que colocar o aparelho. Pode correr sem risco. Aí tem que ir pro aparelho. Mas tem o aparelho aí na opção? Tem o aparelho. O aparelho vai entrar em casos não tratáveis. Tudo porque cutucou com o cotonete. Sim. Você usa cotonete? Só um pouquinho. Aonde? Só na pontinha. Alguns atoristas vão ficar meio bravos agora. Você sabe que esses dias eu usei uma cotonete, eu não sou de usar muito, porque tava sentindo aquela sensação de molhar. Menina, me deu uma dor no ouvido, que eu falei, nunca mais use essa porcaria. Deixa com cera. Sabe qual que é o perigo, na verdade? A pessoa fala, não, mas eu tenho cuidado, né? Eu coloco aqui. Tá, de repente você tá fazendo alguma coisa, passa alguém ou passa alguma criança. De repente você tropeçou, bate. Bateu, furou. Não é assim, ah, eu não vou furar meu tímpano, né? Eu tenho cuidado, mas às vezes pode acontecer acidente. Bom, a surdez, então, ela é provocada por várias situações, né? Sim. Eu tava falando sobre foro de ouvido. Hoje a tecnologia, a internet, as meninas, as crianças ficam com som alto o tempo todo com esse negócio, pra não falar outra coisa. A videogame, né? Aqueles pontos, aqueles gamers que ficam jogando horas. O decibéis é muito mais alto do que o padrão de uso. Sim, às vezes eles aumentam. Na verdade, é considerado assim, acima de 80 decibéis já começa a afetar. Quando você começou a faculdade, normalmente quem procurava alguma coisa de surdez, tirando aqueles que nasceram com surdez, era 60, 70, 80 anos. E agora? Não é mais uma coisa do idoso. Não é uma coisa só de pessoas mais velhas, não. A perda auditiva, a surdeza, ela pode acontecer ao longo da vida. Ela acontece com adultos, 30, 40 anos. Mas a internet ajudando o áudio, o áudio, o barulho? Sim, o fone de ouvido, exposição prolongada, com volume alto, vai lesando as células auditivas e com o tempo a pessoa pode desenvolver uma perda de audição. Esse barulho que a gente vê frenético da Matrix aí, que tá aí fora, trânsito, buzinha, bebê, 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 que é a casa. Você acha que o ser humano, assim como o nosso pulmão vai se adaptando a essa atmosfera mais metálica, digamos assim? Não, não é expoluída, mas metálica. O pulmão de um ser, um sapiens, por exemplo, um homem sapiens que nasceu há, sei lá, quantos mil anos atrás, se ele tivesse que viver hoje aqui, ele não respirasse duas vezes, ele morria na hora. Porque ele não tá acostumado, não se adaptou. A adaptabilidade do ser humano é incrível, né? As tecnologias vão avançando, as células também vão se adaptando. E por que nós, com o ouvido, não conseguimos? O barulho alto realmente prejudica a gente. Porque ele, dependendo da intensidade, não tem como. Ele vai agredir a célula interna, os cílios, né? Tem um, dentro daquele caracol lá que a gente mostrou anteriormente, tem vários cílios. Essas células, elas não aguentam, elas são frágeis. Elas vão com o tempo com um barulho intenso prolongado, né? Então, não é qualquer barulho também que vai fazer com que a gente perca a audição, entendeu? Tem que ser uma exposição diária, prolongada, acima de 80 decibéis já é possível de afetar a audição. Como eu sei, por exemplo, que eu vou ficar surdo quando eu ficar velho? É genético a surdez? Nem sempre, não. Tem casos, se você tem alguém na família... Não, meu pai não ouve bem. Minha mãe morreu cedo, em 69, então não sei. Por exemplo, no caso... Você tem umas duas, três pessoas na família, de repente, por parte do pai, por parte da mãe, que já tem um histórico, já tem a surdez, você pode ir fazendo um check-up. O que leva a ter a surdez de velhice? Cansaço do ouvido? O envelhecimento desses cílios que eu falei aqui dentro daquele caracol. Não tem a presbifonia, a pessoa não vai modificando a voz também, que é uma doença da idade. A voz vai ficando mais fraca, a musculatura. Mas a voz muda ao longo da vida, ela fica diferente. E tem pessoas que têm uma predisposição maior. A surdez também, não é também só porque o senhorzinho de 70, 80 anos... Hoje, nem 70 anos nem é tão senhorzinho assim, né? A pessoa não tá tão... a gente não vê mais como um velho, um senhor. Não, não é mais. Mas, na verdade, o envelhecimento do corpo humano, no geral, o ouvido também envelhece. E essas células vão ficando fracas. Existe algum produto natural que as pessoas usam? Pra evitar isso? Que tem tudo, a cenoura, que tem melatonina, que serve pra isso, o bico. Não existe pro ouvido? Não, existe... Existe uma vitamina pro ouvido? Qual a vitamina que é pro ouvido? Então, a alimentação, ela é importante porque tem várias vitaminas que ajudam no todo, o metabolismo no todo, a deixar de você ter algumas doenças, por exemplo. Uma boa alimentação, prática de atividade física, tudo interfere na saúde, certo? Se isso tudo estiver equilibrado... Tem uma nova célula, né? A pessoa... Como que a pessoa vai evitar, por exemplo, uma perda de audição? Vamos supor, a pessoa tem um histórico de diabetes na família. Você sabia que diabetes afeta o ouvido, a ponto de dar perda de audição? É mesmo? Sim, e muitas pessoas não sabem, então, às vezes, não cuidam, tem a diabetes, come de qualquer jeito, se alimenta de qualquer jeito, e a diabetes, ela agride, quando ela tá descompensada, ela agride muito a audição e é progressivo. Outro problema também, pressão alta, distúrbios metabólicos, colesterol, né, níveis elevados, tudo que tá no sangue, que tem a comunicação também com o ouvido, o ouvido corre, né, a corrente sanguínea lá dentro, pode afetar a audição. Então, tem como se evitar, cuidando bem da saúde. Quais são as principais causas, assim, que são mais recorrentes dentro do seu consultório ou desses anos que você trabalha, pra perda auditiva? Olha, o ruído, a exposição ao ruído, muitas pessoas, como chegam acima de 60, 70 anos, trabalharam, às vezes, em tesselagem, sem a proteção, que não era obrigatório. E aí, tá? Pedreiro que trabalha com a máquina? E a gente não vê, né? A gente não vê, eles... Hoje é obrigatório o uso dos EPIs, né, pra proteger a audição. Antigamente, não tinha esse cuidado. Então, muitas pessoas perdiam a audição por causa da exposição, todo dia, mais de 8 horas por dia, ao ruído. Então, é um acúmulo de ruídos ao longo da vida. Também, mas também aparecem muitas pessoas que têm outros problemas de saúde, como a diabetes, por exemplo, que é bem comum, e tem a perda de audição. Entendeu? E daí, não tem nenhuma outra causa. Olha, tem alguém na sua família que tem? Tem pai? Não, não tem. E tem as causas que a gente fala que são as causas idiopáticas. Ninguém sabe o porquê aquela pessoa perdeu a audição. Foi? Tem alguém na família? Às vezes, um vô, um bisavô tinha, e aquela pessoa desenvolveu a perda, né, genético. Às vezes, aconteceu alguma coisa que a pessoa não associou. Por exemplo, uso prolongado de antibióticos. Pode perder a audição, porque o antibiótico é tóxico pro ouvido. Pessoas que fazem quimioterapia, tem um componente dentro dos medicamentos da quimioterapia que ele é ototóxico, ele agride as células auditivas. Então, às vezes, as pessoas estão fazendo um tratamento, tratamento renal, por exemplo. Também, o medicamento, o princípio ativo lá do medicamento, que é pra fazer tratamentos renais, também afeta a audição. Então, às vezes, a pessoa passou por esses tratamentos, ou tá passando, e depois, um tempo, vem a perda auditiva. Ela não associa. E, às vezes, é por causa disso. Entendeu? Então, tem diversas causas, e fora, sim, as causas de patologias auditivas mesmo, como eu falei até atrás. Mas, otosclerose, que é um problema na classificação dos ossículos, que isso também é genético. Então, se tem alguém na família, outras pessoas vão desenvolver. Fora outras doenças mesmo. Às vezes, até algumas crianças, umas pessoas que nascem com algumas síndromes, tem uma predisposição também pra desenvolver a perda auditiva. Por que tem gente de idade avançada e ainda ouve bem? Então, estéreo. Esse aí é aquele que cuspiu pra cima e caiu dentro, né? Isso. O meu pai, por exemplo, ele tá com 78 anos. Alguns anos atrás, eu fiz audiometria nele. Perfeito. Só que há uma perda comum nos sons agudos, por exemplo. Isso é comum. Mas, às vezes, não afeta a pessoa no dia a dia, a ponto de ter dificuldade, a ponto de ter indicação pra aparelho auditivo. Entendeu? Depende muito... Ou seja, nem todo velho, pra não falar... Vamos falar... Idoso. Todo idoso, né? Eu já sou idoso? 52? Sim. Você, eu vou dar uma surra, você... Olha... Você gosta... É, gosta? É o Cassio Céu. Eu vou dar um ande louco aqui. Viu? Você gosta de pisar na gente, né? Eu só falei pra ver a resposta dela. Você esperava algo diferente, né? É, não me imagina. Hoje não é tão idoso. Tá um pão. Uma coisa meio velha. Tá um pão. Hoje o idoso, pra mim, é acima de 80. Não, não. Meu pai com 83, que eu sou academia esse ano. Então, eu tive uma vez o paciente com 92 anos, ele tava indo pra Dias. Disney, todo cocotinha, faz academia. Ué, mas ele é um idoso, certo? Mas ele tá bem. Ou seja, então, um fator um pouco de sorte também ainda. Desculpa. Sim, também. Mas assim, existe uma perda. Existe uma perda. Mas assim, sabe quando que a pessoa vai procurar, ela vai ter uma noção, assim, que aquilo tá atrapalhando? Hã? Depende do dia a dia dela, depende do que ela faz. Tem pessoas que têm perda, né? O estresse deve ajudar também. Também. Hoje tudo tá ligado. A gente não pode separar o ouvido do resto do corpo, certo? Diga uma coisa. Existe uma demora por parte das pessoas procurarem o forno? Porque no caso, eu acredito que o forno pode ser o acesso forno especializado em audição. E lá na Áureos, né? Pra pessoa paga uma consulta, evidentemente. E você vai fazer a tua audiometria, que é uma avaliação, né? Como você faz na educação física pra dar uma olhada na sua massa corpórea e tal, né? A gente vai aferir ali o quanto de capacidade auditiva a pessoa ainda tem. As pessoas, as pessoas, demoram pra buscar? Pra procurar? Pra procurar? Muito. Existem pesquisas que falam que, em média, a pessoa, depois que ela descobre que ela tem a perda de audição, precisa do aparelho, em média elas levam de 7 a 8 anos pra procurar ajuda. Por quê? Por que que você acha que elas demoram pra procurar? Elas não vão perceber o que é aos pouquinhos? Se você tivesse hoje um diagnóstico, você precisa do aparelho auditivo, você iria de imediato procurar? Ou o que que ia passar na sua cabeça? Imagina você usando o aparelho hoje. Porque quanto mais eu demoro, mais aumenta a minha gravidade de surdez, não? Não necessariamente. Mas quanto mais você demora pra procurar, o cérebro vai perdendo aquele estímulo. Porque a audição, ela conecta a gente com tudo. Então, tem muitas pessoas que falam, ah, não, mas eu aumento a televisão, eu peço pra esposa, né, ou pro marido falar um pouco mais alto, eu leio o lábio, muitas pessoas se apoiam no lábio, tanto é que na época da pandemia, muitas pessoas descobriram que tinha uma perda auditiva por causa do uso da máscara, porque não dava mais conta ler o lábio das pessoas, se apoiar no lábio. Que loucura! Foi muito interessante. Então, você teve muita procura nessa época. Então, muitas pessoas reclamaram dessa época, né, que, olha, nossa, mais pro meu negócio, o meu mercado foi muito bom, porque muitas pessoas falaram, não... Não dá mais, eu preciso usar o ouvido pra ouvir, entendeu? Não é apoio visual. E daí, o que acontece? Por que que eu tava falando pra você? Se você tivesse um diagnóstico hoje de perda auditiva, pra você seria tranquilo você colocar um dispositivo no ouvido? Não. Tranquilo? Por que não? Colocar um... Você tem vergonha? Não. Teria vergonha, de repente, em reuniões, em jantares, né? Não, eu não tenho vergonha de nada. A pessoa olhar pra você e falar, nossa, o Alex, tá surdo. Porque é assim, quando a pessoa vê o outro com óculos, alguém pensa, coitado, aquela pessoa é cega. Não. A pessoa tem uma deficiência visual. Agora, quando... Isso é cultural, é o preconceito. Por isso, demora em procurar ajuda. Porque a pessoa se sente assim, primeiro, ela vai falar, hoje, esses dias mesmo, eu atendi um paciente que falou, eu descobri a perda tem 15 anos. Mas, na época, eu era muito novo pra colocar aparelho auditivo, então eu nem fui atrás. Por quê? Por causa do preconceito. Imagina uma pessoa com 30 anos, colocando aparelho, o que que ela ia ser taxada? Uma média é 8 horas hoje, 8 dias, 8 anos. Não, 8 anos. Elas demoram mais por causa do preconceito de ser taxado como o coitadinho que não tá ouvindo bem, o surdo, o aparelho. Isso é que o aparelho auditivo também não é aquela coisa que eu tô achando que é pra coisa pra gente de idade, idoso, porque não é pra jovem e criança. Hoje não mais. Hoje não mais. Tem aparelhinhos minúsculos. São pequenos. Invisíveis. Dá pra usar dentro do canal. É como se fosse escuta de televisão. É, aqueles pontos. Os pontos. Sabe? Então, hoje tem muita coisa. O mercado cada vez mais diminuiu o tamanho do aparelho, deixou ele mais discreto pra melhorar a aceitação. Então, e mais, aliou o uso do aparelho auditivo com a tecnologia, uso de celular. Hoje tudo é conectado no celular. Hoje você pode atender uma chamada telefônica, o celular tá ali, por exemplo, tocou o seu celular. Isso a gente não consegue. Você dá dois toques no aparelho, fala com a pessoa sem ter que pegar o celular pra conversar. E isso a tecnologia assistiva que a gente fala, aliada com o uso de aparelho auditivo, que seria pra reabilitar a perda, ajuda a melhorar essa aceitação das pessoas. Porque as pessoas demoram mais pra buscar mesmo por causa do preconceito. Entendeu? Então, ela não quer usar porque ela vai ser taxada de surda. E isso, pra sociedade, fica uma coisa meio... E, na verdade, não é surdo. Porque o surdo é aquele que a gente falou lá atrás. É o que perde toda a audição. Deixa eu fazer uma pergunta voltando pro negócio de surdez. Agora não é com surdez, é com dor. O nego coloca azeite... Óleo quente, né? Óleo quente... Botaram já azeite... Nossa, você é tão nova. Óleo quente, ferveu com alho. Você tava com dor de ouvido. Tava com dor de ouvido. Pra aliviar, né? E, na verdade, esse alívio pode fritar o tímpano, a membrana. Foi óleo quente com alho, eu lembro disso. Ainda bem que tá tudo bem, né? Sarou? Não. O que acontece com a pessoa que faz isso? Imagina, ele pode afetar o tímpano, aquela membraninha. Algumas pessoas são ignorantes, fazerem isso com a minha filhinha. Já viu? Ainda bem que ela escuta bem, né? Não, isso porque tem prensão desde que nasceu, porque não procurou, tô rindo, né? Mas é umas coisas dos antigos, né? São os métodos caseiros. Nossa, o que mais eles fazem fora isso? O que mais tem? Não, o pior é isso, é colocar óleo quente. E tem várias histórias. Tem várias. E você diz que chega e fala, não, eu perdi a audição quando eu era criança, porque eu tinha muita infecção de ouvido e minha mãe colocava óleo. Puta, calma. Álcool, aqui dentro do ouvido, mas o pior é o óleo quente. Eu vi uma coisa de minâncora, não de colocar, é só colocar o agudão, um pouquinho da minâncora e deixa aqui, porque acho que não sei se ela exala alguma coisa. É interessante. Isso eu desconheço, verdade? Minâncora, eu vi. Mas pra quê? Pra dor? Não, só pra isso. Não, pra espinha. Não, não lembro. Pro ouvido eu desconheço. É, eu não sei também. Mas tava um negócio que colocou minâncora no ouvido, desconheço também. Mas, em todo caso, eu vi essa reportagem, vi a reportagem, vi um negocinho na internet, não é? Pode ser bobagem, né? Enfim, mas que interessante, né? Essa coisa. Então, você não pode colocar óleo no ouvido. Não pode colocar nada, né? Só o aparelho, né? Se precisar. O aparelho, se estiver surdo, né? Sim. Como é que eu sei que tô um pouco surdo? Quais são os sinais? Pedir pra alguém dentro da sua casa, por exemplo, aumenta a televisão, você começa a perceber, na verdade, o paciente demora. Quem começa a se incomodar primeiro é o que convive junto. Abaixa essa televisão, a televisão tá alta. A pessoa começa a reclamar que o outro tá ouvindo a televisão no volume muito alto, porque ele não percebe, porque ele vai chegar no volume que ele precisa, né? Ele vai querer compensar aquela perda, vai aumentar. Aí o outro de casa se incomoda. O que mais? Tá no ambiente de um restaurante, uma festa, uma reunião familiar e não está entendendo quando tem mais de um ruído no ambiente, ou pessoa falando junto, uma música ligada, a pessoa tem que prestar mais atenção. Então, se desconfiar que não tá ouvindo muito bem, você já tem que fazer o quê? Procura que tipo de médico ou vai procurar fono? Se essas situações forem comuns... Faz o quê? Procura quem? Ele pode procurar primeiro o fonoaudiólogo pra fazer uma avaliação auditiva. E se tiver alguma coisa que... Audiometria. Audiometria, isso. Tô craque, hein? Agora, se o fonoaudiólogo ver, de repente, que tem algum impedimento, a pessoa tá cheia de cera, tá? Isso também acontece. Às vezes a pessoa deixa de ouvir, porque ela tá com acúmulo de cera. Como é que limpa a cera? De cera. O médico otorrino. Mas tem que ir no médico pra limpar o ouvido? Tem que ir no médico. Não se limpa mais em farmácia, hein? Lavagem. A lavagem. A lavagem. Só com otorrino. A lavagem? Mas por que tem pessoas que acumulam um monte de cera e outros não? Aí é do corpo, né? Tem corpo, tem organismo que produz mais, tem organismo que não produz nada. Como eu tenho um monte de cera aqui? Não consigo ver tudo porque eu tô sem meu aparelhinho hoje, mas olhando aqui no comecinho, parece que tá limpinho. A gente consegue ver melhor que aquele aparelho, né? Eu sei que eu coloco, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode estar com uma perda pelo simples fato de estar com acúmulo de cera. É que a minha felicidade foi, pai, sua orelha tá suja. Mas acho que era pelirica, né? Mas a cera todo mundo tem todo dia. Quanto maior a orelha, mais tempo a gente vive? Os antigos falavam isso, que orelhudo vive bastante. Não há dentro, né? Perdido. Mitos, alguns mitos. É mito? Acho que não tem nenhum fundamento. Então procura o médico, então. Procura um fonoaudiólogo, pode procurar o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo é o profissional que vai fazer a avaliação auditiva, vai fazer a audiometria. Na sua clínica você atende lá, então? Sim, a gente faz a avaliação, faz a audiometria. E se for o caso, se o paciente chegar lá, eu tô com perda, tô com zumbido. Já viu? Labirintite, é isso? Labirintite já é uma questão do aparelho do... Que barulho é aquele que faz no ouvido? Então, esse é o zumbido. E muitas pessoas, cada vez mais comum hoje, estão tendo... Por quê? 80% dos casos tem alguma ligação com perda auditiva. O zumbido, ele é um sinal de que algo não tá bem lá dentro, seja no corpo ou na parte auditiva. E muitas vezes também o médico pede o que? A audiometria. Você tem zumbido? Vai fazer uma audiometria com ela, menina? Tem. Você atende plano de saúde lá? Não, lá é só particular. Então, filha, você tem que ir lá apagar. Então, o zumbido, ele também é indício de perda auditiva. Você falou, como que eu sei que eu tô surdo? Se você tiver zumbido, aí você procura o médico primeiro. Porque o médico, ele vai descartar algumas condições. Procura o torrino. Certo. Ele vai descartar se é alguma coisa de origem metabólica, né? Como eu falei, pressão alta, colesterol, níveis elevados, tudo da parte metabólica, se tiver descompensado, pode causar o zumbido. Mas, às vezes, o médico vasculha todo o paciente e não é nada. Aí ele pede uma audiometria. E daí, de repente, lá em determinada frequência, já tá mostrando que tá fora do padrão de normalidade. Qual é o melhor hertz pra gente ouvir? Frequência? É. Então, uma audição normal, que a gente considera, o ser humano, ele ouve de 20 a 20 mil hertz, tá? Nessa frequência. Acima de 20 mil hertz é só morcego. Morcego não ouve os sons específicos. Sabe aqueles aparelhinhos que tem na tomada que falam que só o cachorro pode ouvir? Só o pernilongo, que é com ultrassom, é acima de 20 mil hertz. Ah, é? A gente, o ser humano, não ouve sons acima de 20 mil hertz. E os infrassons, né? De equipamentos, também não. Então, dentro dessa faixa, desculpa, dentro da faixa da audiometria, que a gente avalia, só uma parte, tá? A gente não avalia todas as frequências. De 250 hertz a 8 mil hertz, você tem que responder lá pro... Já fez a audiometria? Não. Não? Você tem que responder que tá ouvindo, pra fonoaudióloga, né? Levantando a mão. Eu fiz em reportagem uma vez, mas não lembro mais. É. Ou aperta o botãozinho lá pra dar que você está ouvindo o apito. O mínimo, você tem que ouvir até 20 decibéis. Em todas as frequências, pra dizer que você tem uma audição perfeita. Normal. A pessoa que responde abaixo disso, já começa em 25, 30, 35 pra baixo, já tem uma perda de audição. Quanto custa uma audiometria? Em torno de 200 reais. É barato. Então, na verdade, a gente deveria fazer um check-up auditivo todo ano, mas a pessoa só busca alguma coisa nesse sentido quando ela já perdeu. Entendi. Eu vou lá fazer, Mauro. Sim. Vou ver como é que tá meu ouvido. Hã? Você falou... Hã? Será que tá bom? Eu acho que ela não tá ouvindo direito, viu? Ela tá com o fone, ó. Tá com o fone, foca no fone ali, ó. É. Muito boa a sua entrevista. Tô conversando com a Fernanda Reynoso, gente, que é da Aureus. Ela tem uma empresa que é uma clínica, onde ela é a fono responsável e ela, junto com a clínica, ela vende já os mais importantes e melhores aparelhos auditivos do Brasil. Ou seja, então, você que tem o pai, a mãe, você mesmo, vez que ficar recorrendo aí, correndo às clínicas pra fazer testes, ela já tem tudo lá. E aí, daí já resolve a tua vida, otimizando o teu tempo, principalmente o tempo de quem ficar, como diz o Caipira, bardeando os pais pra baixo e pra cima, né? É. É complexo, né? Porque... O pessoal já não tem... Tem, foi tão muito legal, vou ter falado. E esse conhecimento tudo que você traz pra gente, que é interessante, né? Uma coisa importante... Os aparelhos, eles têm financiamento alguma coisa? Tem, tem. Então... Porque eles não têm o valor agregado baixo, né? Não. Isso não é só o seu, é no mundo inteiro, assim. Sim, o preço é de mercado, né? A tecnologia que tem, né? Sim. Quanto menor o aparelho... Mais caro? É mais caro, não? Não, não. Na verdade, o valor, ele tem a ver com a tecnologia que tá dentro do aparelho. Então, quanto mais recursos esse aparelho tem pra filtrar ruído no ambiente de festa, por exemplo, em restaurantes, pra ter uma performance melhor em determinadas situações, ele vai ter um custo mais alto. Mas hoje, por exemplo, um aparelho em torno de nove mil reais, ele já consegue entregar o principal que a pessoa precisa, que é a audibilidade. Agora, se a pessoa vai precisar do aparelho de 12, de 14, de 20 mil, vai depender muito do estilo de vida dela. Se é uma pessoa que tem uma vida social muito ativa, ela precisa de um paciente, de um, desculpa, um aparelho que tem uma performance melhor, não é nem estética, tem uma performance Você trouxe alguma ilustração dos aparelhos? Obrigado. Sim. Tem uma foto atrás, põe os aparelhos dela aqui pra gente ver. Acho que esse é de uma empresa só, né? É, pode mandar. Pode mandar, pode ser. Então, você perguntou de financiamento, há linhas de financiamento bancário, como o Banco do Brasil e Caixa, por exemplo, que permite, que libera o valor. Olha isso, gente. O tamanho disso aqui. Põe na tela principal, por favor. Olha esse daqui, não dá nem pra enxergar nada. Gente, esse aqui, por exemplo, custa quanto, mais ou menos? É o mesmo preço do atrás da orelha. Ah, é? Não muda muito. Muda coisinha pouca, porque esses atrás da orelha hoje já tem opções recarregáveis, não precisa mais trocar pilha toda semana, como antigamente. Tipo assim, tem que trocar pilha do aparelho toda semana. Hoje, você pega o aparelhinho, tira da orelha, põe no carregador, que nem celular, vai dormir, no outro dia ele já tá com a bateria carregada. Você falou de financiamento, hoje é possível parcelar com esses bancos em até 60 vezes, com taxa, assim, de 0,5% ao mês. Então, é bem acessível. A pessoa usa assim ou não opta por usar esse? É questão de custo alguma coisa ou não? Não, questão do grau da perda auditiva. Olha, estão falando esse que vai em torno da orelha, que é externo. Por que a gente vê pessoas usando assim? Às vezes a gente nem... Esses modelos hoje são bem discretos também, bem mais aceitos. A pessoa que usa essa opção é aquela pessoa que não tem a opção de colocar o pequenininho, porque ele não tem a potência pra perda auditiva. Então... Já tem uma perda... Uma perda de grau profundo, severo, profundo. E esse já consegue recuperar? Esse tem um amplificador mais potente pra corrigir aquela perda. A durabilidade é? Dos aparelhos? Média, assim, de vida útil de 4, 5 anos. 4, 5 anos e depois tem que comprar outro. Não, não, não é só o icônico que tem um tempo de... Tudo tem tempo hoje, né? Nada dura pra sempre, né? E também a tecnologia vai ficando obsoleta, porque a cada 2 anos eles vão inventando... Pra você ter uma ideia, eles estão tanto querendo aumentar a aceitação dos pacientes e também tem algumas empresas que estão pensando não só na saúde auditiva, na saúde como um todo. Saúde mental, saúde física. Tem aparelho hoje que tem sensor de queda. Então, o idoso, vamos supor, que fica em casa sozinho e tá usando aparelho auditivo, se ele compra esse aparelho dessa determinada marca, os filhos podem cadastrar 3 números de celulares, por exemplo. Se a pessoa cai em casa e ninguém viu, fica até 1 minuto desacordado, o aparelho tem sensor, manda mensagens para os 3 celulares com a localização. Que ele tá em perigo. Que ele tá caído no chão, que aconteceu alguma coisa. Então, seja na casa dele, se ele tiver, vai dar lá o bairro, é bem preciso. Ou em outro lugar, esse idoso saiu, caiu na rua, ele vai mostrar a localização e ele vai avisar os familiares. Então, hoje a tecnologia tá demais, cada vez mais, assim... Seu pai é bom, isso aí, sua mãe... Seu pai, sim. E também, hoje tem muito aplicativo conectado com os celulares, né? Como eu falei, tá tudo conectado por Bluetooth. Os aparelhos, todos hoje, estão conectados por Bluetooth, até para permitir um controle maior do usuário, ver, aumentar e diminuir o volume, ver a carga da pilha e toda essa questão de o quanto a pessoa interage. Tudo isso tem aplicativo hoje que mede o quanto aquela pessoa é ativa, tanto fisicamente quanto em interações sociais. Porque não adianta colocar o aparelho. Muitas pessoas, às vezes, colocam o aparelho e falam Ah, eu não me adaptei, né? Ah, fulano comprou um aparelho tão caro, mas não se adaptou. Por quê? Tem várias questões que ninguém conta, às vezes, né? Por isso que é importante passar pelo fono, né? Sim, e o mais importante é assim, né? Você decidir... O fono com especialização em audição, diga de passagem, certo? Porque no assinando não adiante. E também alguém que já trabalha em clínica, é o caso da Áureos. Porque daí você já vai com alguém que só está trabalhando a raiz do crime mesmo, entendeu? E a gente também oferece todo um acompanhamento depois. Tem tudo isso também? Tem. Então não é que nem óculos. Você comprou o óculos, nunca mais volta na loja. O paciente compra o aparelho auditivo e ele tem todo um acompanhamento enquanto ele usar esse aparelho. Porque o ouvido pode acumular cera, ele pode atrapalhar o resultado do aparelho, ele pode perder mais audição ao longo do tempo, a gente vai estar acompanhando... Ele tem uma assistência, uma garantia que ele tem. Tem uma assistência para sempre enquanto ele usar o aparelho. Então, eu estava falando da interação social... Mas ele volta, ele tem que voltar na clínica? Ele volta no começo, 30 dias depois, depois 3 meses, depois fica a cada 6 meses. Depois ele acostuma, né? É, às vezes ele volta mais para uma assistência mais rápida. Ou ele gosta tanto de você que volta lá para te ver. É, vai lá tomar um cafezinho. Eles vão? E a minha proposta com a Áudio também é isso, tá? Porque eu gosto de receber a pessoa, eu gosto de servir na minha sala. Não tem café na recepção, o café é dentro da minha sala. Eu tenho dois ambientes, então, assim, depois que eu faço atendimento, eu gosto de sentar no sofazinho. Idoso, adora conversar. Adora. Adora uma atenção. Eu percebo, ela gosta muito. Né? Eu percebo. Eu entendo o ovo quando a gente fala. É isso. Você mexe com quem não deve. É bom de retrucar ainda. E você sabe que às vezes tem algumas pessoas que vão lá só para tomar um cafezinho mesmo. É muito gostoso. Então, a gente, além de, lógico, resolver um problema auditivo, a gente acaba criando laços com essas pessoas. A gente cria vínculos, assim, que estão muito bons. Eu adoro atender idosos. Outro lugar que você tomou um cafezinho muito bom, você me dá licença um pouquinho, hoje eu vou apresentar para você. A ZAIS. A ZAIS é a ótica. Agora eles abriram, eles têm a ZAIS. Você sabe que a ZAIS... Deixa a marca exposta aqui para mim. E coloque na tela aí para a Fernanda ver. Ali na tela do computador ali, vai passar agora a loja. Está começando ali, ó. Está vendo? Sabe no que abriu essa loja? Na Marão do Tatuí. Ah, eu vi. Ali, você viu? Eu vi. É da minha amiga Fernanda, do Dr. César. Ele já tem a rede de óticas Officer, que é deles. E eles têm a ZAIS, a franquia, porque a ZAIS é mundial, né? Ela que foi a primeira a registrar, inclusive, o homem pisando na lua, né? Nossa. Então, eles têm uma tecnologia extremamente avançada que vem de muitos e muitos anos. Então, podemos dizer, sim, com certeza, seguradamente, que é a melhor lente hoje, né? E você sabe que, no passado, quando eu trabalhava em outra empresa, tinha uma parceria de locais que vendiam aparelhos auditivos com as óticas? Então, eu estou pensando agora, até pedir para a Fernanda entrar em contato com você, até se já fique, receba o desconto, não sei se você usa óculos, né? Vou precisar trocar. Vai precisar trocar? Faz dois anos que eu fui e não botei mais no hospital. E é ruim, sabe por quê? Vocês dizem que eu troquei meu óculos, eu estou amando, porque o meu óculos já não dava mais. É minha segunda troca agora, né? Então, o primeiro eu fiz com a ZAIS, a minha lente, uma armação. Então, eu deixava em casa só para leitura. Agora, eu fiz dois, agora é bifocal, né? Porque antes era só para ler de perto, agora também foi distante, porque tem uma deficiência já. E aí, eu fiz dois, deixei uma com a Suzy e a outra ficou comigo, né? Que é minha namorada. Deixei com ela, porque a gente viaja muito e ela já tem um óculos. E o outro fica em casa para leitura, mas também ajuda muito, porque agora acabou aquele cansaço do meu olho, não estou sentindo cansaço no olho mais. Porque estava começando a ficar meio farelado, cansado. É, porque você começa a ler na internet, você quer ver um texto, alguma coisa, você fica forçando. Aqui ainda, olha, aqui eu consigo ler, está vendo? Mas eu estou com o meu óculos aqui, ele dá aquela clareza para mim, né? Agora, a lente das aves, como disse ontem, o diretor, o presidente do Parque Tecnológico, falou assim, Alex, incomparável, incomparável. Estamos falando de coisas... Mostra mais uma vez a loja aí, por favor, porque é nova ainda, né? O funcionador, eu vou passar o teu contato para a Fernanda, e Fernanda, quem entra em contato com você, isso, Fernanda, Fernanda, para vocês fazerem um trabalho juntos, até porque elas estão falando de um, de um produto nível do seu negócio, né, minha amiga? Estão falando de coisa de outro mundo, né? Além das armações, uma mais linda que a outra, e tem armação barato lá, porque eles têm da armação da Office também. Ah, é? Tem, da própria Office. Então, já tem um custo mais acessível. Tem muita coisa barata lá. Aqui, a lente ZEISS, ela tem um valor agregado mais alto, porque daí... Só que a ZEISS tem, assim, você compra uma, a lente, e aí você ganha outra para o seu outro óculos. Ah, é? É. Ah, que bacana. Então, tem essa vantagem. Então, você tem que ter dois, né? Um te deixa no escritório e outro na casa. Nossa, eu só tenho um. Então, aí você compra dois. Aí eu esqueço, às vezes, no trabalho. O antigo, você coloca a lente nova e compra uma nova armação para você trabalhar. Uma coisa que deixa você mais séria, que o outro. E uma coisa mais... E no final de semana, deixa aquela coisa mais avassaladora, né? Aquela cheia de tigre, assim... Mas a ZEISS está aí. É uma empresa maravilhosa. Quero agradecer mais uma vez. Agora, na Barão de Tatuí. Para você que nos assiste, está acompanhando aqui a audiência da Fernanda, né? E também tem no shopping. O shopping para receber o pessoal mais da região, né? Que gosta de no Iguatemi. Então, as suas lojas de rua, você não gosta? Eu prefiro. Porque você entra no shopping, às vezes, você quer comprar uma coisa. Por exemplo, você vai ali tomar um café ali. Mas vai estacionar. Aí vai... Às vezes, a loja está lá longe. E às vezes, você não põe. Preguiça, né? Tem o custo também de estacionamento. Aquela história toda. Não que seja ruim o shopping, não é? Mas na loja de rua, você chega e já estaciona ali. Eu vou te falar uma coisa espiritual, sabia? Eu sempre falo com as pessoas. Vou repetir. Tem um site que se chama Resiliência Humana. Um Instagram. E eles mostraram uma pesquisa, uma comprovação do campo de energia ruim. Que existe no mundo. Há cinco piores. O primeiro é o cemitério. É o campo de energia espiritualmente. Tem muito obsessor. Pessoas que não se conformam. Que não tem rada ali. Que ficam rodeando. É muito pesado. O segundo é cadeia. É que é o hospital. O hospital é pesado também. Morrem pessoas ali que desconformam da doença. Pesadíssimo. O terceiro é o cadeia. Imagina o bandido, traficante, estereonato. Imagina o grau de mentira, de sujeira, de droga. Quarto motel. Nossa. Os motéis são fabricados para traição, para prostituição, para sexo. Entendeu? Pesadíssimo. E quinto, o shopping center. Shopping? É, porque o shopping é realmente, se você for pensar... Da gente de tudo quanto é... Não é isso de gente, porque as pessoas estão com a energia um pouco mais barra, porque nem todo mundo consegue fazer o consumo que quer, né? Olha na vitrina, se frustra, não pode comer, se imagina... Ou então, às vezes, a pessoa não está bem e vai para consumir, né? Isso, e vai para consumir. Exatamente. Então, você imagina o campo que emana dentro do shopping. Você entendeu? Entendi. Por isso que a loja de rua é mais gostosa mesmo. Sim. É mais leve. É mais leve. Por isso que eu estou na rua. Então, te apresento a ZAIS. Eu espero que o seu óculos seja lá. Você já considera o desconto dado, né? Uhum. E para os meus entrevistados aqui, a gente tem essa possibilidade, então. Então, você já ganhou esse desconto. E para você conhecer a ZAIS também, com certeza, eles vão fazer uma coisa muito clara. Já está feita. Tantas pessoas que precisam de óculos e aparelhos. A gente está falando das soluções auditivas, os aparelhos atualmente versus antigos, né? Os convencionais e cirúrgicos, por exemplo, né? Pode rodar a tela aqui para nós, minha amada, por favor. O que muda dos convencionais, os antigos, para esses modernos agora? Os antigos, né? É, por isso que eu falei até antes... Não tem os baratinhos que você compra aquelas coisas de... É que compra igual óculos. É igual óculos. Ah, eu vou usar não sei o que para ir na farmácia e comprar. Aquilo faz um mal para a vista. Tem os baratinhos também. Não, faz um mal para a vista. Aquilo não resolve nada que eu sei que as pessoas que usam para surdentes, que isso é uma porcaria. Os baratinhos tem hoje bombando na internet. Mercado livre também, né? Porque aparelhos de 300 reais. Isso não existe. Não existe. Só que a pessoa não tem a informação de tudo que envolve o que tem de tecnologia no aparelho, o trabalho do profissional. E daí ela vai às vezes e compra. Mas sabe o que é aquilo lá? É um simples amplificador. E ela não conhece a perda auditiva da pessoa. Só para você entender, quando a gente faz audiometria, a gente tem o gráfico, né? A gente joga aquilo lá num software que vai fazer um cálculo do tanto de amplificação. E esses amplificadores, esses aparelhos baratinhos, além de não ter aprovação da Anvisa, que todos os aparelhos auditivos hoje têm, eles podem prejudicar mais a audição do que ajudar. Porque eles às vezes estão num nível elevado que é só um aumentar e diminuir os aparelhos. Hoje os aparelhos usam inteligência artificial para fazer autoajuste, ambiente barulhento, ambiente silencioso. Então, por isso o custo elevado, entendeu? Tem um porquê todo o acompanhamento do profissional. Agora, a pessoa compra na internet que acompanhamento que ela vai ter. Gente, está na hora de fazer uma audiometria, né? Vamos fazer uma audiometria lá na Áureos, com essa competente fonoaudióloga, para entender um pouquinho sobre a questão da surdez. A dor no ouvido constante é um sinal de algum que pode prejudicar? Pode. A dor no ouvido? Sim. É dor no ouvido que fala ou dor de ouvido? Dor de ouvido. É dor de ouvido, viu como é bom perguntar? Mas é no ouvido. É. Mas a dor de ouvido pode... É um sinal que algo não está legal aqui. Pode ser uma simples infecção que pode ser tratável. Entendeu? Agora, se a pessoa deixa... Quando está com dor de ouvido, procura o otorrino. O otorrino. Certo. Porque ele entra com a parte do medicamento, né? O diagnóstico e o medicamento para sanar aquela dor. E, às vezes, até exames de imagem para saber o que está acontecendo. Porque tem gente que tem dor, o otorrino olha o ouvido e não enxerga nada. Então, ele vê a parte do diagnóstico para ver se é algo medicamentoso. E se a pessoa, às vezes, descuidar ou fazer uso de remédios caseiros, como você disse, do olhinho quente para aliviar, isso vai acabar prejudicando e dando uma perda de audição. Bom, antes de despedir aqui, eu queria até falar para... Aqui, ó. Deixa a Maxi Oves na tela para a gente, por favor. Falar que nós temos aqui. Eu tomo esse shake diariamente. Eu não conheço. É bom. A Maxi Oves é uma indústria de Sonocaba. Ah, a Maxi Oves eu conheço. Então, você usa. Esse eu nunca tinha tomado. Então, você vai levar para casa. Você vai cimentar o sabor baunilha ou quer de morango? Eu quero o de baunilha. Não é tão apaixonada como eu imaginei. A morango eu jamais deixo ativo. Olha, baunilha está aqui. Eu gosto sempre de colocar uma banana, uma canela, alguma coisa. Os ingredientes que a gente usa, né? Você pratica esporte? Sim. Vai na academia? Então, hoje eu não tenho o grande aqui, mas eu levo o pequeno de presente, experimento uma dose só, 27 gramas de... Exatamente. Isso aqui é oriundo da clara de ovo, né? Não vem da lactose, que é o whey. A albumina vem do ovo. Já é melhor. E ela tem a produção, o ovo sai do chinoda, que é a chinoda, que é a granja deles, vai para a fábrica e já... Direto aí? Direto aqui. Qualidade impecável e não tem gosto nenhum de ovo. Aquelas albuminas antigas, não tem nada a ver. Então, é sua isso aqui. Muito obrigada. A albumina está venda em todo o Brasil, pelo site da... Depois temos que começar a colocar o site da MaxiOvos. MaxiOvos.com.br Entrega na sua casa o pote de 500 gramas. É mais barato que o whey, mais barato que o whey, mesmo o whey barato, porque se for comparar com o whey mais caro, que é onde o nível da albumina chega, naquela qualidade da qualidade, ele se torna infinitamente mais barato. Então, o custo-benefício da albumina, realmente, além de ser muito bom para a gente, para a articulação, para o colágeno e para o cabelo, né? Muito bem. Muito bom. E para quem treina, faz academia ou quer utilizar mais proteína, é um elemento muito importante, a albumina da MaxiOvos. Está com a gente há muito tempo. Um abraço para minha querida Eunice, né? Para o Wagner, as pessoas queridíssimas aqui. Tá bom? E dizer que nós estamos aqui. Roda aqui o Shopping M. A gente vai comprar seus móveis já no Shopping M. Está na hora de guardar o dinheiro. Olha, se soubesse a promoção com até 70% de desconto aqui no Shopping M, está muito barato, né, Pri? Tá. A gente está comentando sobre isso aqui dentro, né? Não é mentira. Aqui, graças a Deus, não é com o Wagner. Tem peça de 19 mil por 8 ali, por 7. Está brincando, sério? Tem uma poltrona. Nossa, eu precisava de mesa lateral. Olha que está ali. Mesinhas laterais. Não, se você ver o preço, se a gente olha e entra na loja, tudo que está, uma boa parte está com o preço, cadeiras que é... Tem um sofá de... Quanto é aquele sofá? Adivinha ter 35 por quanto? Não, de... Por 9. Aquele rosa enorme lá. Isso. Ela está queimando o estoque para ter um novo, está chegando um novo, né? Ah, é? E o velho dela é novo, né? Que entrou no passado. Claro. Só que tem que... Ficam algumas peças, então eles desolvam, entendeu? Cadeiras, assim, que não estão vários pares, que é mais separado. Faz uma condição para a pessoa levar mesmo. Tem 300, 500 reais, cadê algum couro ali, viu? Nossa senhora, vou dar uma olhadinha. É, aproveita, porque isso aí já acaba já. Estou precisando de uma mesinha lateral, porque essa sala que eu falei para você, que toma um cafezinho lá com os pacientes, eu estou terminando de montar agora, né? E daí eu coloquei duas poltronas, um sofazinho, aí tem que ter uma mesinha para deixar um cafezinho, sabe? Tem um balcãozinho ali, não sei se o vendeiro já estava ali, super barato. Dá vontade de levar por tanto barato que está. Verdade? Dá uma olhada depois. Loucura mesmo. Bom, gente, eu conversei aqui com a Fernanda Reynoso, ela é fonodióloga, queria te parabenizar pelo seu esclarecimento, dizer para vocês que nós temos quatro tipos de especificação na fonologia, a da voz, a da respiração, a da linguagem e... E da audição. E da audição. Aliás, eu quero trazer alguém aqui para falar de respiração, eu quero falar alguém de voz, né? A Diane foi a minha fono, a doutora Diane, né? Diana, né? Diana, é. E preciso trazê-la aqui, mas ela está em um outro patamar agora, fazendo coisa para a internet e tal, mas ela está tudo e muita gente com voz. Mas ela entende muito, e até da parte de processamento auditivo, sabia? Ela é muito, aquela mulher fantástica, né? Está super bem no Brasil hoje, né? E uma grande parceira, tratou de mim cinco anos. Ah, é? Tirou todo o meu ruído de sotaque, essas coisas todas. Interessante isso, né? Assine o nosso canal, compartilhe com a gente, comente, mande para os amigos, para as pessoas que você sabe que tem um pouquinho de labirintite, tem surdez, aquela pessoa que fica no som alto, pessoas que ouvem muita coisa alta no fone, seus filhos, né? Para qualquer pessoa, ou você que tem um amigo, uma pessoa mais idosa, que fica perambulando, procurando, já concentra todos os seus esforços na Aureus, que ela tem todos os aparelhos multimarcas, né? Inteligentíssimo da parte dela, trabalha com isso desde 2002, quando ela já... 2003, 2004. É, 2004, né? Que ela tem a formação da fonodologia lá pela Unimap de Piracicaba, então fica mais fácil para você poder conduzir aí alguém querido, ou você mesmo, que precisa fazer uma audimetria, 200 reais, uma consulta rápida por ano. Ou até, Alex, uma coisa que eu esqueci até de falar, quem já tem o aparelho, de repente, e não está bem adaptado, eu também ajudo. Daí não está ouvindo a gente. É. Se não está bem adaptado, não está ouvindo a gente. Comprou o aparelho, achou que não valeu a pena, pode contar comigo que às vezes é uma questão de ajuste, que eu tenho equipamentos específicos lá, que ajudam a dar uma precisão no aparelho. Muitas vezes, o ajuste do aparelho é o que vai deixar a pessoa mais feliz e menos feliz com ele. Olha, então você faz esse ajuste também. Faço, então eu não só vendo indico o aparelho, eu também ajudo as pessoas a conseguirem usar os seus aparelhos se tiver alguma questão de falta de adaptação. Se tiver algum aparelho aí. Que seja bom, porque se for ruim, ela vai para você jogar fora, que você não presta. Se for ruim, a gente indica outro. É. E aí, quem também perdeu um ente querido e não está usando o aparelho, de repente, pode procurá-la, porque ela sabe encaminhar para as pessoas que precisam. Sim, a gente recebe alguns aparelhos. E ela faz essa doação também, recebe esse aparelho que você usou, às vezes morreu alguém, ficou o aparelho, então seria legal levar, porque deve ter gente com o aparelho guardado na casa aí, e pessoas precisando. Aí não sabe para quem serve, a gente ajuda a fazer uma doação efetiva. Não é verdade? Assine o nosso canal, procure a... Parabéns, né? Roda aqui, ó, a Áureos, mas deixa aqui para finalizar com ela, né? A Áureos está aí, ó. Soluções auditivas e clínicas integradas. Parabéns. Obrigada. Muita luz e paz. Para você também. Que a sua vida seja sempre brilhante e que você possa trazer muita alegria, muito acalento para as pessoas que têm uma certa surdez, ou uma surdez grave, inclusive, a poder ter o prazer de ouvir o canto dos pássaros novamente. Muito obrigada, Alex. Prazer estar aqui com você. Uma vida graciada e cheia de luz. Obrigada. E para você também, uma vida graciada e cheia de luz. Assine o nosso canal, compartilhe, faça parte desse propósito maior que é levar a informação que transforma a vida. Se não for sua, pelo menos de alguém que você gosta. Até amanhã. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma